E agora, minha gente, eu fui para o intervalo agora há pouco, falando para você a temperatura. 35 graus, está quente, está calor. Agora, será que a temperatura ficará ainda mais alta? Ou, quem sabe, chegará em breve aí uma chuvinha, um chuvisco? Não sei, quem pode dizer para a gente? Nossa querida Kelly Martins. Olá, Rude, bom dia para você, bom dia a todos. Nós chegamos na última semana do mês de janeiro, com temperaturas altas na região leste de Mato Grosso do Sul. Há pelo menos quatro dias que Três Lagoas segue com a temperatura acima de 36 graus. E como você perguntou, nesta segunda-feira o termômetro poderá chegar a 38 graus, sendo um dos dias mais quentes do mês de janeiro, aqui em Três Lagoas. E eu quero mostrar para você que nos acompanha, imagens feitas agora no período da manhã. Olha só, o nosso céu praticamente sem nuvem. O sol já apareceu nas primeiras horas do dia. E a mínima hoje, na temperatura, chegou a 27 graus antes mesmo das 7 horas da manhã. Sabe, Rude, aquela frase, que calor? Exatamente, foi a frase mais falada, pelo menos aqui na nossa redação de jornalismo, e eu acredito que em vários lugares aqui de Três Lagoas, viu? Então, com essa onda de calor, há sim uma previsão de pancada de chuva isolada. Mas mesmo que chova desta forma, né, as temperaturas seguem em elevação em praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul. E aí, para terça-feira, a previsão é de tempo abafado e quente. Vamos continuar com esse calorão durante toda a semana, a última semana de janeiro, aqui na região leste do estado. Então, eu peço que você acompanhe comigo. Olha só as temperaturas no nosso painel, como que vai ser esses cenários nos municípios da região leste. Três Lagoas, amanhã uma mínima de 22 graus, com uma máxima de até 36 graus. Já o município de Paranaíba, a mínima de 22, com uma máxima de 35 graus. Aparecer o tabuado, mínima também de 22, mas a máxima de 34. Inocência, a máxima de 35. E água clara, registrando uma temperatura máxima de 37 graus. Também tem uma previsão de pancada de chuva para amanhã, só que essa sensação de abafamento continua em toda a região leste do estado, que é bem típico do nosso verão. E esse cenário pode mudar, então, a partir da segunda quinzena ainda do mês de fevereiro, quando estão previstas mais chuvas com volumes bem maiores do que nós estamos registrando neste momento. Nós mostramos agora que estava 35 graus lá fora. Vamos acompanhar imagens lá do lado de fora, aqui em Três Lagoas. Você que está aí acompanhando o TVC agora, pela TVC Canal 13.1, também pela rede social, ou então pelo nosso portal RCN67, acompanhe imagens aí da rua Amilcar Congro Bastos. Olha só, o céu está parcialmente coberto por nuvens, mas está muito calor. 35 graus continua agora no finalzinho da manhã, podendo então chegar a 38 graus ainda nesta segunda-feira. Hidratação é o que não pode faltar. Nós vamos rapidinho para um rápido intervalo, justamente para você tomar uma aguinha ali e já já voltamos. Continue com a nossa programação aqui pela TVC. Tchau.